Querida, quero lhe dizer que toda a minha vida entreguei a você. Procure ouvidar o que lhe fiz. Querida, perdoe, querida, não vá. Oh, querida, relebre os momentos tão felizes que jantinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais dor. Agora que eu posso esquecer todo o meu amor. Oh, querida, você não sabe como eu me sinto. Eu não vê-la mais ao meu lado. Minhas noites são tão frias. Minhas horas tão vazias. Mas se você voltasse, se você voltasse, tão feliz eu seria. Oh, querida, relebre os momentos tão felizes que jantinhos passamos sob a luz do luar. Minhas noites são tão felizes que jantinhos passamos. Minhas noites são tão feliz que jantinhos passamos. Minhas noites são tão gostoso que jantinhas passamos. Minhas noites são tão feliz, carrosas e rancos passamos. Todo meu amor Pra que eu possa esquecer Todo meu amor